Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre Comenevent do UFC 227, esse UFC que tivemos duas disputas de cinturão, tivemos na luta principal de Lachol contra Garbrandt, que já tem o vídeo de resultados postado aqui no canal, e vamos falar agora sobre Comenevent, que também foi uma disputa de cinturão entre Dimitrios Johnson e Henry Serrudo. Antes de começar, já deixa o like aí, já ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, afinal de contas não custa nada, e também deixa o like aí, beleza? Então bora lá, Dimitrios Johnson, o cara que tem o recorde em defesas de cinturão, passou o Anderson Silva, ele fez 11 defesas de cinturão, e na 12ª defesa acabou batendo de frente com o Henry Serrudo em uma revanche, ele já tinha vencido o Henry Serrudo cerca de dois anos atrás, só que dessa vez não deu muito bom aí, não deu certo para o Dimitrios Johnson, o Henry Serrudo conseguiu vencer em uma decisão dividida, então a decisão dividida sempre é ruim, porque fica naquela, ganhou mesmo, não ganhou, blá blá blá, e para isso que esse vídeo serve, vamos comentar aqui o resultado dessa luta, então bora lá. No primeiro round a luta já começou como esperado, o Dimitrios Johnson se movimentando muito bem, ele é um cara que tem uma das melhores movimentações do UFC, tem um dos melhores condicionamentos físicos do UFC, ele é o cara mais completo do UFC, enfim, não é um cara, não é à toa, né, que o cara defendeu 11 vezes o cinturão, Dimitrios Johnson era o melhor peso por peso aí do mundo, enfim, era uma luta onde as bolsas colocavam o Dimitrios Johnson com 80%, um pouco mais até de favoritismo, então é uma das maiores zebras aí da história, né, vai entrar para uma das maiores zebras nessa luta, né, então vamos falar aí da luta em específico, a luta começou, como eu disse, com a movimentação característica do Dimitrios, e logo de cara o Henrique Cerrudo, sozinho, pisou meio torto ali, com a ponta do pé, meio que, não sei, não, sinceramente, eu não sei o que aconteceu, que ele pisou meio estranho e começou a sentir o pé, então logo ali eu já fiquei, né, eu fiz a live aqui no canal, para quem não sabe, no card principal geralmente eu faço live aqui, então eu estava assistindo ao vivo com todo mundo, né, e eu já achei muito estranho ele pisar daquele jeito, ele começou a mancar e pisar muito diferente, eu falei, putz, que dó, né, ele perdeu a primeira luta muito rápido, e do jeito que ele está ali a luta vai acabar rápido, né, porque o cara não está conseguindo ficar em pé, está pisando todo torto e tal, mas no fim ele acabou invertendo a base, né, praticamente desde o começo da luta, ficava trocando e tal, o Dimitrios Johnson tentava explorar os chutes baixos ali, mas o Henrique Cerrudo conseguiu voltar a pisar normalmente, ignorar provavelmente a dor que ele devia estar sentindo ali, né, e conseguiu meio que se estabilizar e voltar para a luta, né, então no primeiro round tivemos 35 golpes disparados pelo Dimitrios e 32 pelo Henrique Cerrudo, né, só 3 golpes a mais disparados pelo Dimitrios Johnson, só que o Dimitrios Johnson conectou 14, enquanto o Henrique Cerrudo conectou apenas 7, né, então apesar do Henrique Cerrudo andar para cima e tal, né, enfim, trocar a base ali, no resultado geral aqui, né, lembrando, eu assisti ao vivo, eu dei 3x2 para o Henrique Cerrudo e falei que até um 4x1 para o Henrique Cerrudo enxergava, mas ele enxergava 3x2 para o Dimitrios, né, então antes de eu continuar a falar, eu vi sim vitória do Henrique Cerrudo ir por 3x2, tá. Então no primeiro round aqui, olhando os números e relembrando o que eu assisti, faz sentido sim o primeiro round ser do Dimitrios Johnson. Bom, no segundo round tivemos aí 44 golpes disparados pelo Dimitrios Johnson e 39 golpes disparados pelo Henrique Cerrudo. O Dimitrios, desses 44, ele conectou 30, 69% de precisão, enquanto o Henrique Cerrudo, dos 39, ele conectou apenas 15, então o Cerrudo conectou metade dos golpes do Dimitrios Johnson e golpes significativos do Henrique Cerrudo conectou 10 e o Dimitrios 14, né, então golpes totais e golpes significantes, o Dimitrios conectou mais, né, só que o que que acontece? Nesse round teve uma queda pelo Henrique Cerrudo, o Henrique Cerrudo conseguiu aplicar uma queda e conseguiu controlar bem ali, né, por um bom tempo, teve um bom controle, ficou por cima, teve uma dominância ali e por conta disso, na minha visão, ele tinha vencido esse round, né, na minha visão e na visão da maioria dos especialistas, olhando pontuação round a round, a maioria também acabou pontuando aí esse round para o Henrique Cerrudo, então até aí 1x1, né. Chegando no terceiro round, tivemos também mais um round parelho, todos os rounds foram semelhantes, né, os dois procurando ali a distância, o Dimitrios Johnson tentando explorar os chutes baixos justamente para pegar ali a movimentação do Henrique Cerrudo, que já estava com a perna um pouco ruim porque tinha pisado torto, né, e o Henrique Cerrudo, quando ele tinha oportunidade, ele grudava para usar o wrestling dele, ele que é campeão medalhista olímpico, né, medalha de ouro em wrestling, né, então no terceiro round o Dimitrios Johnson conectou no total 30 golpes contra apenas 14 do Henrique Cerrudo, golpes significativos 18 para o Dimitrios e só 11 para o Cerrudo, né. E o Cerrudo conectou, conectou não, conseguiu aplicar uma queda também, só que foi uma queda onde ele não teve tanto controle assim, então dessa vez não foi o suficiente como foi no segundo round, então o Cerrudo, na minha visão, acabou perdendo esse round, né, principalmente porque foram 30 golpes, né, enfim, uma diferença grande e a queda dessa vez ele não ficou aquele tempo todo dominando, colocando o Dimitrios de costas no chão, então é um round que dá para entender aí ter sido dado para o Dimitrios Johnson, então até aí 3 rounds que aconteceram, 2x1 para o Dimitrios, né. Chegando agora no quarto round, tivemos 17 golpes conectados pelo Dimitrios e 16 pelo Henrique Cerrudo, a diferença de um golpe apenas e golpes significantes 9 para o Dimitrios e 4 para o Cerrudo. Aí você vai pensar, pô, mais um round que o Dimitrios conectou, mais golpes, como que, né, mais um round que ele vai perder? E sim, por que ele perdeu esse round? Porque o Henrique Cerrudo, de novo, conseguiu aplicar uma queda, né, ele aplicou a queda e ficou aqui, segundo o site do FC, por 2 minutos e 9 segundos por cima, controlando, usando um pouco ali do ground and pound, fazendo algumas movimentações, transições, porque o Dimitrios realmente é um cara muito liso, é um cara muito rápido, é muito inteligente, então é difícil de controlar ele, mas o Henrique Cerrudo conseguiu, mais uma vez com essa queda, capitalizar, controlar, ficar por cima ali, então realmente foi um round claro, para mim foi um round bem claro esse quarto round de ser dado para o Henrique Cerrudo. Então aí o que acontece? Empatou, né, empatou a luta, 2 rounds a 2, e aí chegou no quinto round, os dois ficaram meio que com medo de errar, né, os dois ficaram se estudando muito, medindo muito a distância, os dois com medo de ter um erro besta ali e acabar perdendo o round, porque os dois sabiam que aquele round era determinante, não necessariamente que eles sabiam que estava 2 a 2, né, mas eles sabiam que era muito importante vencer o quinto round, é sempre importante justamente por conta da percepção que fica para os juízes, né. Então nesse quinto round, como os dois se estudaram tanto, tivemos menos golpes disparados, e os dois conectaram 19 golpes no total, então empatamos aí, e golpes significativos, tivemos 15 para o Henrique Cerrudo e apenas 13 para o Dimitri Johnson, então esse foi o único round onde o Henrique Cerrudo conectou mais golpes significativos do que o Dimitrius, então já é uma vantagem, e além disso o Henrique Cerrudo conseguiu, ele tentou 4 quedas e conseguiu com sucesso aplicar 2, e além de ter aplicado 2 quedas, ele conseguiu controlar um pouco ali, então além de ter conectado mais golpes, ele aplicou 2 quedas e ainda conseguiu controlar um pouco ali na luta agarrada, então foi mais um round claro para o Henrique Cerrudo. Então ficou 3x2, que foi a pontuação que eu dei, né, então o Henrique Cerrudo para mim aí acabou vencendo o segundo, o quarto e o quinto round, venceu o segundo, o quarto e o quinto, e o Dimitrius venceu apenas o primeiro e o terceiro, então eu achei uma vitória justa, apesar de ser decisão dividida, né, que eu não gosto muito de decisão dividida, mas eu fico pelo menos feliz que os juízes deram a vitória para o Henrique Cerrudo, já que foi o que eu achei, né, que eu realmente acho que aconteceu, que foi o resultado positivo para o Henrique Cerrudo, e eu fico feliz por quê? Porque é difícil os juízes darem vitória por decisão para o desafiante, né, é muito difícil tirar o cinturão do campeão por decisão, ainda mais quando é uma luta apertada como foi essa, né, e ainda com o Dimitrius Johnson, que é um cara que tinha recorde de defesa, 11 defesas, então quando acabou a luta, na live eu comentei que eu achava muito difícil os juízes terem peito ali de tirar o cinturão do Dimitrius Johnson, né. Dois tiveram, né, viram, enxergaram o que eu enxerguei, e um cara realmente acabou aí não enxergando, né, mas como eu disse, para mim o resultado foi justo, e assim, uma boa vitória, sensacional vitória para o Henrique Cerrudo, conseguiu uma façanha incrível, né, incrível de vencer o maior defensor de cinturão aí da história do UFC, então o Henrique Cerrudo está de parabéns, uma performance excelente, mesmo tendo machucado o pé ali logo no começo, ele usou muito bem o wrestling, que é a melhor ferramenta que ele tem, então assim, excelente performance do Henrique Cerrudo, conseguiu finalmente parar o Dimitrius Johnson, e já pediu aí para pegar o vencedor da luta principal, que era entre Dillashaw e Garbrandt, que o Dillashaw acabou vencendo, e o Dillashaw já aceitou o desafio também, então devemos ter aí Henrique Cerrudo campeão peso mosca contra TJ Dillashaw peso galo, em uma super luta, onde provavelmente o Henrique Cerrudo deve subir, para tentar tomar o cinturão do Dillashaw, né, então, vitória sensacional do Henrique Cerrudo, e mais uma super luta que deve sair aí em breve, beleza? Então não esquece de deixar o like aí, não esquece de assistir os outros vídeos de resultados, não esquece de se inscrever, tudo aquilo que vocês já sabem, é nóis, valeu, falou!